Oi, dona Norma, bom dia, tudo bem? Oi. O que que eu posso te ajudar? É, eu preciso desse último aqui, ó, os outros eu ainda tenho em casa. Esse aqui, metformina. Primeira vez que tá nessa sua receita, né? Eu vou buscar um minutinho. Pois é. Aqui está, dona Norma. Ah, então, né, há dois dias atrás eu fui no médico, né, naquela consulta de rotina e ele me disse que agora eu tô com diabetes e eu não tô conseguindo acreditar ainda nisso, não tô conseguindo acreditar. Eu notei pela sua carinha que você está meio preocupada mesmo. Há cerca de dois anos atrás, nem isso, né, eu não tinha nada, nada, e aí veio a bomba da artrite, né, e todo mês, né, venho na farmácia, compro todos esses medicamentos, tu sabe que tem medicamento caro ali, tem medicamento que me faz mal pro estômago, mas venho tentando, venho fazendo exatamente como o médico me diz pra fazer. Ah, eu não merecia isso, né, não merecia, não merecia. Eu entendo. Vamos tratando, né, um passo de cada vez, assim como a gente tem um jeito na artrite pra resolver o que a gente podia, vamos tratar a diabetes também. Pois então, fazer o que, né, vamos lá. Mas não tá fácil, não tá fácil, não tá fácil. É que eu vejo aqui, né, a senhora tem 40 anos mais ou menos, são muitos medicamentos pra uma pessoa de 40 anos mesmo, isso acaba nos sobrecarregando. Há dois anos atrás eu não tinha nada, nada, eu quase não tomava remédio, né, e agora, mês que vem eu vou lá e vai me dizer, agora a senhora tem pressão alta, vamos tratar da pressão alta. É, futuro a gente não tem como prever, né, mas então vamos tratar isso aqui no momento, pensar direitinho nesses diagnósticos atuais, um passinho de cada vez. Se a senhora precisar, a farmácia, todo o pessoal aqui vai estar sempre à sua disposição. Qualquer dúvida sobre o uso desse novo medicamento, né, se a senhora precisar, a gente sempre vai estar aqui pra dar todo o suporte. Tá bem, então. É bom fazer o que? Vamos lá, né? Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.